Todo momento especial exige uma joia de presente. Fica aí o recado para os maridos, para os namorados, não é? É verdade. Para os filhos. É verdade. Quem é que não gosta de ganhar uma joia, não é, Isabel? Ah, olha... E a joia é um presente eterno, não é? Eterno. Por isso que a gente, assim, que as mulheres se derretem na frente das joias, porque além de lindas, elas representam muito, não é? A joia parece que tem uma coisa magnética, assim, que puxa. Com certeza. E a mulher que tem, assim, canto, olha, vira uma cachaça. É. É uma coisa, assim, que é um vício. Bom, olhem aqui. Ela falar em vício de joias, olhem a Isabel. Não, eu coloquei aqui para dar uma mostrada nos degradês de tamanhos, tá? Que é uma grande tendência agora, não é? É, muito em alta, não é? Tu usa uma, é usar várias, usa três, sempre uma mais longa para fazer o acabamento. E alonga a pessoa também. Alonga. Além de encher, enfeitar o colo, não é, Isabel? Sim. Vale misturar estilos ou tem que ser tudo dentro do mesmo estilo? Não, eu acho, assim, ó, tem até uma coisa que tem gente que não gosta de usar ouro branco com ouro amarelo. Eu acho, assim, que é bonito, é mito. Só que a gente tem que ter, assim, um bom senso. Claro. O que a gente precisa aprender é saber combinar os elementos. Realmente, assim, às vezes tu pode pegar uma coisa clássica e misturar com uma coisa moderna, mais contemporânea, mas tu tem que ter o bom senso. Me diz uma coisa, Isabel, na hora que um cliente vai fazer uma compra tua, tu dá essa consultoria, não é? Exato. De ela combinar com o que ela já tem também. É isso que eu ia dizer. Pra isso, a gente tá ali pra dar um auxílio, pra dar um, né, um suporte, porque a gente consegue fazer essa composição e a coisa que eu mais adoro é ver as clientes lindas e felizes. E, Isabel, e agora as joias, elas vêm cheias de significados, não é? Muito. As pessoas cada vez mais procuram aquela joia personalizada que representa alguma coisa pra elas, como tu dissesse, que vem com frases, corações, o coração é super legal, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, por assim, o coração, eu nunca vi tanto coração em joias como eu tenho visto. Aqui, por exemplo, eu tenho, é uma placa que tem vários formatos, tem o formato de coração. Ela vem preparada pra receber uma frase, uma palavra, pra pessoa que for ganhar. Só a pessoa que vai ter isso. Exatamente. Bárbara, bárbara. Então fica, assim, realmente uma coisa única. Que bacana isso, daqui a pouquinho a gente já tá no dia das mães, dia dos namorados, que bacana, não é? Tu usar, assim, uma expressão ou uma frase que seja uma coisa só dos dois, não é? Isso é justamente a personalização, é personalizar a joia, que tá muito em alta. A gente vê muito também iniciais de nome, às vezes até o nome completo da pessoa. Sim, aqui, ó, tô com duas pulseiras com as letras brilhantinhas, uma de coração, pra não faltar o coração, né? Tem o coração. Tem o coração. Aqui essa redonda, depois nós temos aqui, ó, anéis, que tem esse anel aqui, tá escrito... Eu achei bárbaro isso, gente. Esse anel é muito lindo, ele tem coraçõezinhos vazados e tá escrito amor incondicional. Bárbaro. Então, assim, é uma joia que realmente vem carregada de significado. Isabel, amei, a gente podia ficar assim, ó, uma tarde inteira falando de joias, né? Quem sabe um dia, né? Gente, a Isabel tem muito mais peças incríveis, maravilhosas, sejam elas de temência, sejam elas atemporais, ou aquelas peças clássicas também, né? Tem, não é? Hoje a gente escolheu essa parte, assim, de personalizados. Que é aquilo que a gente gosta de usar também no dia a dia, não é, Isabel? Isso aqui dá pro dia a dia. Perfeito. É só entrar no Insta da Isabel pra conhecer um pouco mais das peças da Isabel e não esqueçam, os maridos que estiverem aí, ou as mulheres também, porque hoje a mulher se presenteia, não é? É verdade. Graças a Deus é doida do próprio Nariz e tem que se mimar, não tem como uma joia pra marcar aqueles momentos super importantes pra gente, pra sempre que a gente olhar, a gente se remeter a eles.